Fala, mãe! Cara, acabei de limpar a elétrica dela, vou até deixar aberto para o álcool isopropílico evaporar bem, mas assim, nenhuma falha, tá? Cara, eu não tô sendo delicado, não. Não tá dando falha. Eu acho que era aqui a falha. Aí assim, já te adiantando, esse ficou mais mole, mais macio de limpar, tá? Esse tá duro pacas, eu vou tentar limpar mais um pouco, porque ele tá muito, muito, muito enferrujado, cara, esse Knob. Então essa ferrugem deve ter entrado no potencial mesmo, mas não tá estragando nada o som, tá? Só tô te avisando porque talvez você tenha alguma dor de cabeça com isso aqui num futuro não muito longínquo. Então, amanhã eu confiro tudo e fecho a guitarra pra gente ver como vai fazer pra você passar pra pegar. Abraço meu! E aí E aí E aí